Olá velho, que bom ver você por aqui, você tá procurando curso, tá querendo fazer alguma coisa né velho, tá querendo fazer alguma coisa, já criou os fios, tá cuidando do neto, já aposentou, tá querendo fazer alguma coisa e é muito bom isso viu velho, é muito bom você fazer alguma coisa diferente, tudo que você já fez na sua vida, vai te dar um novo objetivo lá na frente, vai animar, vai trabalhar um pouco a cabeça pra não ficar esquecido né, E o nosso método de viola, com certeza você vai gostar, porque é um método bem simples, que não vê teoria complicada no começo, que vai pôr você pra tocar em prazo de um mês no máximo, você já tá com a sua primeira modinha e daí é seguir em frente. Vem, vou ajudar você nessa tarefa, vou ajudar você pra que você tenha um novo desafio na sua vida, né, simples, nada de desgaste, mas um novo objetivo, e que vai manter você mais animado, e mais vivo, que é muito importante, tá velho, nada de estresse velho, vamos tocar viola. Aí no vídeo, do lado você consulta meu método. E é baratinho velho, 50 reais, 50 reais pra você estudar um ano, O curso completo dá 200 reais, então que você estudar 4 anos e aprender a tocar tudo que você quiser de viola e entender o instrumento. Tá bom velho? Faz um teste, acho que vai gostar. Tamo junto, é só você fazer a sua parte né, a minha parte tá feita lá, a sua é só seguir a coordenação do velho aqui. Fica com Deus, saúde e felicidade pra nós.